Bom dia, bom dia. Enquanto uma pequenininha ainda dorme, uma pequenininha já acordou, eu tô tomando esse leitinho bem gostoso. Queria mostrar pra vocês as minhas orquídeas. Dá uma olhada, tá lindo. Olha, tá friozinho hoje, hein? Olha que coisa mais linda, gente. Olha, eu tô muito apaixonada por aqui. Olha como fica bonita. Eu não entendi o que você falou. Eu sou o tubalão dand, dand. Dand, gand. E eu vou fingir que eu sou o que que você falou? A mamãe de mentirinha. A mamãe de mentirinha. Eu sou só de mentirinha, tá, gente? Só de mentirinha. E olha esses sapatos de princesa. Eu amo, amo bebê de pijama. Eu amo, eu amo bebê de pijaminha. Olha aqui, pijaminha. Eu amo, eu amo. Belinho! Oi, galera do iRobot. Olha o que chegou aqui em casa, tô muito feliz. Olha, ai, vocês arrasaram seus maravilhosos aqui. Tô muito chique. Muito obrigada, gente. Olha que demais. Eu amei. Ele é muito gênio. Quando eu falo que ele é muito gênio, porque ele é muito bom. Cantor, muito bom apresentador, muito bom tudo, muito bom músico. É impressionante. Porque ele tira a música de tudo. Olha isso. Já não mostram as crianças. Oi, gênio. Oi, gênio. talentoso. Ele tira a música de tudo. É um livrinho infantil, ó. É surreal. E faz tudo de ouvido. Aqui, ó. Tá vendo o piano? Ele senta ali no piano e ele, de repente, toca umas músicas infantil. Eu fico chocada com esse talento, porque, definitivamente... Eu pulo como o rei Davi, papai. Ah, é? Vamos lá. Quando os filhos de Deus se movem em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, 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 eu pulo como o rei Davi. Você vira? Qualquer música. É qualquer música. Eu pulo como o rei Davi. Eu fico encantada, bonitinha. Você é muito engraçado, sério. Gênio. Gênio talentoso. E entre Pipoquinha, Sanji Júnior e as modas, estamos aonde? Fazendo churrasco. Olha o pebezinho. Olha que bebezinha. Olha que bebezinha. Nossa senhora. Olha aqui. Aqui, meu, é só o aspargo. Não tem nada, ó. Tem um franguinho. Linguiçinha. Ai, tem linguiça cunhabana, gente. Isso foi uma surpresa pra minha pessoa nesse momento. Olha que bebezinha. Devagarinho, estamos curtindo. É isso, hein? É que nós temos aqui, nós temos churrasco do Teló em casa. Porque a gente é o quê? A gente é chique, a gente tem nosso próprio churrasco do Teló. Mas estamos muito chique. Doce do Teló. Olha aqui, ó. É, hoje o doce do Teló, olha lá. A Dina tá lá. Ó, o Dindo tá lá. Eu acho que ele oficial é ele, né? É nada, ele tá zoando. Eu já tô só falando assim. É um cara modesto. Eu só tô falando assim. Cara, vamos mais pra lá. Tá só dando uma administrada. Não, é aula, né? Entende, entende. Uma aula. É uma pequena aula. É verdade. Ó, gostei, hein? Ó, gostei, hein?